Galera, vamos falar aí, vocês estão com dúvida? Vamos perguntar alguma coisa, vocês não querem falar alguma coisa? E aí você, o que você acha aí desse tipo de coisa que eu falei agora? Como é que você vê isso? Você provoca debates. Porém, ainda assim é limitado. A internet, a tecnologia vai nos permitir multiplicar essa coisa em muitas vezes. Então, essa disrupção digital nos coloca no olho de um furacão em que escassez de talentos. Quantos de nós que tem empresa que precisa de alguém com uma certa especialização e não encontra? Porque o processo educacional não preparou ninguém para essa nova posição. Não tem. Ou a formação é insuficiente ou a formação é inadequada. Eu fiz uma formação, mas que não serve para lá. Robôs que vão entrar para substituir esses processos automatizados. O mercado de trabalho, nós não vamos ter mais empresas que duram 30 anos, 40 anos. Nossa história, nós estamos... Vocês, então, aí no Sul, ainda têm muita experiência disso por conta da migração. Quantos vocês têm que... A empresa foi criada pelo avô, pelo bisavô, que venham até hoje, passou por filhos, os ofícios. Tem muita coisa assim. Mas isso vai acabar. Essas empresas, hoje, salvo raríssimas exceções, elas mudaram o modelo. Quem está sobrevivendo mudou o modelo. Ou ainda é alguma coisa tão tradicional, tão tradicional, tão tradicional, que ainda mantém, mas isso é de pouco tempo. Contando uma história muito rápida. Eu passei em 99, mais ou menos, 2000... É, 98, eu fui para lá em março. Eu fui em março de 98, 98, para a Índia. Eu fiquei na Índia até quase 2000... Janeiro, fevereiro de 2000. Quase dois anos eu vivi lá. O que eu observei de interessante? O indiano, lá em 98, 99... Esse início aí ainda não tinha virado o milênio, mas já estávamos perto disso. As cidades onde eu visitei, ainda existia esse ranço do tradicional, do culto dos rituais, das coisas muito específicas, indumentária, roupas e tudo mais. À medida que, nesse um ano e pouco que eu fui lá, eu reparei que a TV a cabo estava sendo massificada. Pouca gente tinha televisão e tal, o pessoal mais pobre, mas o pessoal classe média não tinha televisão. E aí tinha acesso, e eu via nas portas das lojas, como a gente vê aí nas cidades, quando tinha um campeonato de futebol, alguma coisa assim, aquele monte de gente parada na vitrine vendo o jogo. Lá era o rugby, lá os times cricket, aliás. Eles são craques lá, nós gostam do cricket, porque a colonização inglesa era o esporte popular deles lá, era o cricket. Porém, quando a televisão a cabo começou a mostrar o futebol, começaram também a achar interessante o futebol, e isso foi começando a mudar o comportamento. As roupas começaram a mudar, já começaram a usar mais jeans, umas camisetinhas, as blusas, as mulheres, as mais jovens, já não usando tanto o sari, a gente já começava a ver meninas de bermuda, de blusinha diferente e tal. O ocidente entrando na Índia. Mudar comportamento. Então, aquilo que era tradicional vai sendo transformado. Então, o mesmo vai acontecer com a internet. Temos lugares em que estão tão afastados dos grandes centros, mas a internet chegou lá. Uma vez que chega lá, vai impactar cada uma dessas realidades, porque a internet agora não é mais como a televisão, um monitor na vitrine de uma loja com várias pessoas assistindo. A internet está no seu celular, na mão de cada um. Cada pessoa, mesmo que esteja lá no meio do campo, o tratorista lá que está trabalhando, ele tem internet lá, ele tem um celularzinho dele lá, ele está vendo lá um vídeo do YouTube. Como é que faz para operar o trator XPTO? Ele vai lá, Onde que eu aperto o botão aqui que eu não estou conseguindo resolver esse problema? Ele já tem uma informação. Ele não precisa ler manual de instrução, não precisa ter um curso. Ele tira dúvida ali. Quantos de nós faz? Eu faço isso. Eu quero... Mais cedo, eu estava tentando fazer o quê? De replicar essa conversa que nós estamos tendo aqui do Google Meet para ela ser transmitida simultaneamente por Facebook e por YouTube. Usando quatro programas, um vai convertendo o outro. Hoje é uma gambiarra, vamos dizer assim. Breve, a gente já vai ter o próprio Meet com link para colocar para qualquer outra rede social. O Zoom já está fazendo isso. Eu já linko o Zoom direto com o YouTube e com o Twitter. Ele manda o link lá e a pessoa passa a assistir. Então, essas tecnologias vão entrar em todas as partes e lugares e ambientes inimagináveis. Portanto, é isso aí. Bom, modelo de negócio volátil, então, aquilo que eu pensei de um jeito daqui a cinco minutos não está valendo mais. Quantas coisas a gente pensa em termos de modelo de cursos em que não faz muito mais sentido. Isso uma professora uma vez falou para mim. Fernando, você não pode falar em novas tecnologias. Quais são as novas tecnologias? Porque a toda hora sai uma tecnologia nova, então essa que você acabou de fazer referência não é mais nova. Tem outra no lugar. Então, o senso de urgência, a gente saber que agora temos muito mais pressa com tudo que a gente faz, porque a gente já viu o nosso aluno, mais cedo, né, Cláudio? A gente estava falando que o cara é inquieto no trabalho. Não é inquieto. Eu falei, não, vamos perder tempo com isso aqui. Qual é o objetivo? Como é que faz? E acabou, pronto. É essa coisa do vamos fazer. Por isso que tem a escassez de talentos, porque é tão rápido que a inovação chega e muitos de nós ainda não sabem como é que lida com aquela inovação, como é que trabalha com aquela inovação, como é que eu posso aproveitar aquela inovação. Então, esse senso de urgência vai ter que ser movido pelo propósito que eu tenho, para onde eu quero chegar, qual é o objetivo, eu quero com que intenção resolver que tipo de problema, tomar decisões com bases de dados. Lembra que eu falei ainda há pouco do Big Data? A gente trabalha com volumes enormes. Isso é possível? Porque o nosso computadorzinho de mão faz, há algum tempo atrás, trabalhar com um volume de um milhão de dados, de um milhão de pessoas. Imagina quantas informações tem numa rede social dessa qualquer. No mercado livre, por exemplo, eles sabem muito bem o que você compra, o que, onde, quando comprou, por que você comprou isso? Aí já está aparecendo o remarketing lá que você entrou na rede social mostrando a mesma blusinha que você viu ainda há pouco na outra loja. Então, vai perseguir você com aquela coisa. Eu fiz essa experiência com sapato. Eu olhei um mocassim, eu falei assim, vou ver se eles ainda estão fazendo esse tipo de coisa. Aí eu olhei o preço, um mocassim e tal, fiz aquela coisa como se só estava olhando, aí fechei o site e fui embora. Aí o Facebook, Google, página, tudo mostrando o mesmo calçado lá, igual. Falei assim, caramba, os caras continuam fazendo essa, não mudaram essa estratégia. É a estratégia da venda e de buscar, de levar você. E isso precisa acontecer no espaço da aula, no espaço da educação. A gente tem que usar essas estratégias do remarketing para perseguir o nosso aluno com a informação. Obviamente, não é dizer assim, olha, um mais um é igual a dois. Em todo lugar que ele for lá, ele olhar um mais um é igual a dois. Não. Mas ele dizer com casos, com situações diferentes que mostram a ele por que que dois é interessante ele saber que um mais um é dois. Ponto. Ele vai ter várias outras abordagens com o mesmo, com o conteúdo repaginado, mas que vai levar esse conhecimento. Com isso a gente abre as opções. A gente dá essa capacidade de ser criativo e de ter talento no fazer, numa atividade qualquer. A minha visão é que a gente precisa fazer esse tipo de perceber quais são as características. Por exemplo, se eu sou um cara que eu sou carioca, vivi na Índia, passei algum tempo na Europa, aprendi algumas coisas, vivi com essas realidades. Eu não fui para esses lugares viver no grande, no nababesco, dentro de uma redoma. Eu entrei no povoal mesmo para entender como é que esses caras trabalhavam, como é que eles pensavam, como é que eles viviam. Isso me dá uma capacidade de, quando eu vou fazer algum tipo de apresentação, buscar o que é esse público. Então, olha, o impacto da região, se eu for dar aula aí, por exemplo, se eu vou ir para a UCS fazer uma aula presencial, fazer uma palestra, vai me ser muito útil entender como é que vive o pessoal de Caxias do Sul. Quais são as expectativas que ele tem? Quem são esses alunos que eu posso convidá-los para fazer parte desse estudo? Quem é que está fazendo a mesma coisa que eu ou do que eu estou pensando em propor lá nessa região? Quais são as expertise que tem? Qual é a mídia? O que é que acontece? Quem é o jornal? Quem é a TV? Porque eles fazem opinião. Esse contexto é a sociedade, é a rede onde a gente está inserido. E a escola não pode esquecer disso. Há três dias, hoje é terça, na sexta-feira, semana passada, a faculdade aqui de Pederneiras, eles colocaram no grupo de professores que um aluno foi para a rede social dizendo que a escola estava com o tal do EAD, que eles não estavam aprendendo nada, que ele pagava a mensalidade o mesmo valor, que já que ele não estava tendo aula com o professor, que tinha que ter um desconto, começou a descer, desculpe a expressão, desceu o sarrafo na faculdade dizendo que eles estavam sendo enganados por causa disso. Eu disse para eles, eu falei assim, pessoal, por que vocês não aproveitam essa oportunidade? Isso aí é gestão de risco, é do marketing, né? Por que não aproveitam essa oportunidade e diz, olha, mas a nossa escola, além de ter isso, eu tenho um grupo de professores que está dando assistência, que eu tenho um psicólogo que pode ajudar, que eu tenho mais isso, mais aquilo, ou seja, mostra que, apesar da diversidade que eu tenho, isso aí é aonde eu entro na mídia local. A mídia local hoje é a nossa rede social, que vai fazer barulho naquele entorno aonde a gente está inserido. Então, quando a gente está falando da era digital, até isso a gente tem que se preocupar hoje, porque antes eu falava com o meu aluno, eu perguntava para ele, como é? Você gostou? Você entendeu? Você fez? hoje? Não. É a rede social que vai falar bem de mim ou não. Vão me referenciar ou não. Vão fazer o tal dos reviews, falar que eu fiz um comentário positivo ou não. E isso significa que o meu modelo de negócio pode naufragar em apenas dois posts. 50 anos de tradição, grande desempenho no mercado e em dois posts acaba o negócio. Como é que é isso? É o de muito para muito. Isso aí não existia antes. Então, é dessa forma que a gente tem que ter a nossa cabeça. Essa estabilidade, essa agilidade estratégica, temos que ser rápidos. Essa estabilidade de longo prazo é a nossa visão. Mas, na prática, a gente sabe que essa estabilidade não existe. Ela é micro, ela é faixa, ela é em períodos, é em intervalos. A cada momento, uma estabilidade que eu preciso cuidar. Você, bombardeado, nós vamos ser questionados, nós vamos ser testados, nós vamos ser investigados o tempo inteiro. Alguma pergunta, pessoal? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Eu estou falando direto aqui, eu vou falar três horas se bobear, mas eu gostaria... Quem levantou a mão? Pode falar. Oi, eu, Tamara. Não vou acalmar. Estou adorando esse curso de extensão, que eu até vou compartilhar com vocês o que aconteceu comigo ontem. Eu trabalho em uma empresa que tem 50 anos de idade. E eu trabalho na área imobiliária, então, eu estou fazendo gestão justamente para poder, quem sabe, futuramente estar aí fazendo a gestão de pessoas dentro da empresa. E algo que me aconteceu, que me deixou muito surpresa, aqui com a pandemia, eu tive que trabalhar home office. Só que o meu trabalho é pegar o casal lá em gramado, levar para dentro de um resort e vender uma fração imobiliária. Só que isso está inviável. Então, fui escolhida para ir para a área digital. Aí fui eu me adaptar novamente para a área digital, né? Porque a pessoa aqui tinha o notebook parado ali, comecei a usar por causa do filho. E ontem me veio a proposta da empresa de estar subindo de cargo para ir para a área digital. E eu ainda fiquei balançada, fiquei pensando, meu Deus, mas agora eu vou mudar toda a minha estratégia, estou recém entrando no mundo, graças a Deus consegui vender, mas, né, é como você disse, é aquela rede, assim. E aí eu pensei, bom, o que eu faço? Vou ou não vou? Minha decisão foi ir, porque eu pensei exatamente na questão futurística, né? O que será dos promotores de marketing da minha área, por exemplo, numa região como Canela e Gramado, que apesar de ter os comerciantes de 40, 50 anos, a nossa empresa, por exemplo, é uma empresa que já está na área digital e já está jogando na rede e vai precisar de pessoas capacitadas para isso. Tanto que foram poucos os escolhidos para ir para a área digital. Então, a minha resposta foi sim, até por questão de horário, por questão de aprendizagem e por questão de bagagem para o futuro. Porque o meu futuro, eu vou estar com 40 anos, eu não vou poder estar na rua pegando casal, pegando chuva, pegando sol, por mais que o salário seja maravilhoso. Então, eu tenho que me adaptar a essa nova realidade e acreditar que isso vai dar certo. Por isso que eu estou amando a tua explanação de verdade, desculpa se eu falei alguma bobeira, mas precisava compartilhar com vocês, porque é exatamente o que eu estou vivendo hoje com 34 anos. Perfeito, Tamara. Olha só, eu uso às vezes um ditado que é o seguinte, quem não morre não vê Deus. Então, se você não se joga, você nunca vai descobrir. Óbvio que a gente também tem que ter uma gestão do risco, não é sair fazendo qualquer coisa. E nesse caso aí, é algo que só vai te acrescentar. se nada der certo na empresa que você está, você ganhou uma expertise que vai te colocar em outra. Vai te colocar em outro patamar. Lembra que, por exemplo, hoje, quando você fala em Gramado, Canela, é claro que a gente tem todo um apelo de marketing, é uma região turística, é a experiência de estar lá no friozinho, ver o festival de inverno lá, cair neve, aquele negócio todo. Isso aí é passeio, isso é experiência, é uma coisa só. mas, tu podes oferecer essa mesma experiência com uma realidade aumentada, mostrada por um mantelão no computador, do celular, enfim, e a pessoa pensar assim, nossa, isso aí deve ser legal para caramba, eu quero ir. Como é que faz? Clique aqui e comprou, tchau, ponto. Você não precisou ir a lugar nenhum, você pode vender para uma pessoa que está lá em Manaus, querendo comprar a experiência de ir no sul, enquanto que hoje, nesse bate-porra de andar no apelo, apresentar, quantas pessoas você conseguiria apresentar isso, fazer esse tipo de trabalho por dia, talvez para duas ou para três, enquanto pela internet você pode fazer isso para 30, para 50, para mil, sei lá, depende de quanto você vai escalar nisso daí. O filme é o mesmo. Então, é esse desafio do tal do home broker, o corretor de imóveis. Hoje, esse corretor, eu tenho um case do marketing digital da minha outra atividade, de um cara que vendeu um loteamento no Ceará, Fortaleza, perto de uma lagoa, em um lugar que não tinha nada construído, mas ele foi lá, fez filme, era um lugar que o pessoal passava correndo, aí ele faz entrevista com as pessoas e lançou isso na internet, ele vendeu para o Brasil inteiro aquilo lá, aquele loteamento lá no Ceará, porque era legal, ponto. Se ele fosse ficar lá com o plantão de venda, ficar esperando aparecer alguém, talvez ele estivesse até hoje querendo vender. Então, mudou tudo, o paradigma, o formato, mudou, e a escola está no meio disso, a gente não pode esquecer desse detalhe. Obrigado, Tamara, foi excelente a sua participação, porque você trouxe aí é bem legal. Então, essa transformação estratégica vai requerer da gente imaginação, paixão pelo que faz, porque aí a gente vai se colocar no desafio. Tamara, você está mostrando a coisa da paixão, você pode ter pensado no primeiro momento da sobrevivência, do garantir o emprego, o sustento e tal, mas antes disso você teve a paixão pela inovação, eu vou buscar algo diferente, eu vou aprender mais, porque hoje está assim, mas daqui a cinco anos eu acho que não vai dar mais, eu tenho que pegar essa carona, essa oportunidade que rolou agora. então tem que ter essa coragem de enfrentar isso, esse senso de humanidade que é o nosso humano que precisa estar entrando nesse contexto para fazer essa revisão, esse processo. E a humildade por aprender mesmo, olha, eu não sei, quero saber como é que faz, de onde vou, eu não sei tudo mesmo, não vou conseguir saber, usar essa minha capacidade de raciocinar, essa minha inteligência para isso, para que eu possa progredir. E aí eu botei um pouquinho de sorte porque os chineses dizem que não adianta nada você ter muitas competências, ter nascido no signo positivo, no ano do cavalo, no ano do cachorro, enfim, naquelas melhores condições, ter tudo em casa. Se você não tiver um ponto, tem um elemento que eles consideram importante que é a sorte. Mas não é a sorte de acertar na loteria, é a sorte de estar no lugar certo, na hora certa, no lugar certo com as pessoas, você se colocar nessa condição. E essa sorte que eu falo não é aleatória, é algo que vem de dentro de nós, que está dentro daquele contexto ali do conhecimento, tem que estar preparado para me colocar sempre pronto para, porque a oportunidade vai aparecer, ela aparece na vida de todo mundo. E a gente, às vezes, não percebe. Então, por isso que essa humildade, essa vontade de entrar. Então, isso é um pouquinho fora do digital que eu coloco isso, porque é o meu dia a dia, eu sou assim, eu vivo dessa maneira. Então, olha, as perguntas, a Tamara já fez uma, se vocês tiverem mais alguma, agora é o momento do fale agora ou cale-se para sempre. tem aí os meus links aí do Twitter, do Instagram. Não se preocupem com o contato do Viver do EAD, eu tenho uma página chamada Viver do EAD, que é onde eu acho que tenho que viver e eu acredito muito nesse processo. Espero que eu tenha dado o recado, dado em uma inquiet... O meu papel hoje foi muito mais de inquietá-los, de dizer assim, olha, dá uma chacoalhada nessa forma de pensar, observa que você pode fazer diferente. O mundo não é o mesmo a cada segundo, a cada momento. Então, quando a gente fala de mudança, de transformação, são duas coisas certas na vida, que sempre tudo vai mudar, porque nós mudamos, tudo sempre vai mudar e isso é uma transformação natural. Nosso corpo não é o mesmo de quando nascemos. Vamos lá, contato arroba viverdoead.com.br e vamos lá. Obrigado.